Muitas motocicletas estão sendo recuperadas pela Polícia Militar e até mesmo pela Guarda Municipal. Nesta segunda-feira, esta motocicleta, que está chegando em uma viatura da Polícia Militar, foi recuperada no bairro Bacuri. O proprietário preferiu não gravar entrevista, mas disse que foi abordado por quatro assaltantes, no residencial Eugênio Coutinho. Já esta outra motocicleta, em frente à delegacia, foi recuperada momentos depois que a denúncia chegou à Polícia Militar, ainda nesta segunda-feira. No bairro DNR, depois que o proprietário abandonou a motocicleta e saiu correndo, enquanto era anunciado o assalto. Ainda abalado, ele conversou com nossa reportagem. Quando eu avistei eles assim, que nem aquele carro lá, moça, e ele apontou a arma e pediu para me parar. Eram quantos? Dois. Dois. Um de pé, de a pé. A pé, né? E um sem nada na mão e o outro com a arma na mão, né? Aí eu me assustei, quando eu vi aquela arma no meu rumo, eu larguei a motocicleta do chão e corri, né? E ele pediu para me parar e eu não parei, porque ele correu, porque eu perdi até a cinelão. E ele disparou três vezes. E a motocicleta de corria. E o rapaz que passou perto, aí ele... Eu pensei que... Mas ele me ajudou muito, porque ele ligou logo aqui na polícia, né? E contou a história, né? No mesmo instante. Ainda no final da tarde dessa segunda-feira, a guarda municipal, depois de receber denúncia anônima, recuperou esta motocicleta amarela, que estava abandonada em um matagal, próximo ao DNR, às margens da BR-316. O veículo foi apreendido e entregue no primeiro DP.